Música Galera Vermelha, aquele abraço! Hoje, 4 da tarde, em Caxias do Sul, no Jacone, tem Juventude Inter, o primeiro Inter Nacional de Cacique Medina. Aqui vai ter, claro, o Rio Alberto vai ter o Tyson. Não vai ter o Alessandro não, hein? A partir de agora, o primeiro Inter do Medina. Antes, uma dica da KTO. Estou apostando hoje no empate, hein? Já fiz minha aposta da KTO lá. Empate entre Juventude e Inter. Entra no site lá, kto.com, te inscreve, faz teu primeiro depósito. E ao fazer o primeiro depósito, não esqueça de colocar o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Estou apostando no empate, ódio do empate, R$3. Então, R$3 para cada real apostado, se você apostar aí no empate. Estou apostando no empate, já apostei, já fui na KTO lá, já fiz minha fezinha para hoje. Estou apostando no empate, portanto, a cada real apostado você ganha R$3 se der empate entre Juventude e Internacional. É kto.com e o código promocional é Paulinho. Vamos lá, então, para o primeiro Inter de Cacique Medina, Alexandre Medina, uruguaio, que começa a partir de hoje, nesta quarta-feira, à beira do gramado, comandando o Internacional. Está na tela para você aqui já a relação de jogadores que o Medina levou para Caxias do Sul. Ausências que chamam a atenção na lista. D'Alessandro está fora do jogo, mais Rodrigo Lindoso, Mercado, Wesley Moraes e também o David. São as cinco principais ausências para a estreia do Inter em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude. Enquanto você olha a relação, aí eu vou passar o time do Inter. Sistema defensivo até os volantes é o mesmo time do ano passado, né, pessoal? Daniel no gol, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e o Moisés. Os dois volantes, Dourado e Edenilson. Aquela linha de três tendo Bosquilha pela direita, o Tyson centralizado, pela esquerda, Gustavo Maia. E na frente, o comando-ataque, o Yuri Alberto. Portanto, esse é o time do Inter para enfrentar às quatro da tarde a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. A estreia do Inter e a estreia também do Cacique Medina. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar as últimas dez estreias do Inter em termos de gauchão. Para ter uma ideia, nas duas últimas temporadas, 2021 e 2020, o Inter jogou contra o Juventude. Ano passado foi no Beira Rio o jogo. Vitória por 1x0, Guilherme Pato marcou o gol. O Inter, na verdade, com seu time B, jogando comandado pelo Fabio Matias, aí venceu com o gol do Guilherme Pato. E em 2020, o jogo foi em Caxias do Sul, estreia do Eduardo Cudê no comando técnico do Inter. O Inter venceu o Juventude por 1x0, gol marcado pelo Thiago Galhardo, cobrando o pênalti. Em 2019, o Inter enfrentou o São Luís em Juiz e venceu por 1x0. O zagueiro Emerson Santos marcou o gol da vitória do Inter. Inter é treinado pelo Odair Helma. Em 2018, o Odair também era o técnico do Inter. O Inter enfrentou o Veranópolis no estádio de Beira Rio, venceu por 1x0. O William Potker marcou o gol da vitória do Inter. Isso em 2018. Em 2017, empate em 1x1 no Beira Rio com o Veranópolis. Rodrigo Dourado marcou o gol do Inter, treinado pelo Antônio Carlos Agu. O Inter que estava na Série B do Brasileiro lá em 2017. Em 2016, a estreia aconteceu no Pastareia contra o São José. Empate em 0x0. O Argel Fux era o técnico do Inter. Em 2015, em Lajeado, no Solrestal. Empate em 1x1 com o Lajadense. O Hernando marcou o gol do Inter, treinado pelo Diego Aguirre. Em 2014, a estreia contra o São Luís no Beira Rio. Vitória por 2x0. Cláudio Vinc e Ailon marcaram os gols do Inter, treinado pelo Clemer. Era o Inter B, na verdade, lá em 2014. Em 2013, o Inter B também estreou no Gauchão, empatando em 1x1 com o Passo Fundo. Em casa, o Cassiano, lembra dele, o atacante Cassiano, fez o gol do empate do Inter, treinado pelo Osmar Loz, o Internacional. Em 2012, o time principal do Inter estreou contra o Novo Hamburgo, lá no Vale, venceu por 1x0. O Oscar marcou o gol da vitória. Time treinado pelo Dorival Júnior. E o Inter perdeu, a última vez que o Inter perdeu numa estreia de Gauchão, foi em 2011. Derrota para o Cruzeiro por 1x0. Anderson Moreira, time B do Inter. Anderson Moreira era o técnico do Internacional lá em 2011, quando o Inter perdeu pela última vez numa estreia no Gauchão. Então, confirmando. Daniel no gol, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés. Dourado e Edenilson. Bosquinha Tyson, Gustavo Maia com Rio Alberto, jogando um comando-ataque. Que é o primeiro do Inter, primeiro time do Internacional aí, treinado agora por Cacique Medina. Isso aí, forte abraço. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho